Bem-vindo ao canal Mega Quiz. Teste seu conhecimento sobre capitais e seus respectivos países. O nível é difícil. Vamos começar? Número 1. Qual a capital do Afeganistão? A. Berlim. B. Cabu. C. Riad. D. Toronto. Número 2. Qual a capital das Filipinas? A. Paris. B. Bogotá. C. Manila. D. Cairo. C. Manila. Número 3. Qual a capital da África do Sul? A. Pretória. B. Luanda. C. Camberra. D. Dakar. Letra A. Pretória. 4. Qual a capital da Croácia? Letra A. Zagreb. Letra B. Camarões. C. Bogotá. Ou D. Dallas. Resposta a letra A. Zagreb. Número 5. Qual a capital da Hungria? A. Porto Príncipe. B. Onolulu. C. Budapeste. Ou D. Maldivas. Resposta a letra C. Budapeste. 6. Qual a capital da Austrália? A. Camberra. B. Cabo. C. Nassau. Ou D. Sidney. Resposta a letra A. Camberra. 7. Qual a capital da Polônia? A. Mônaco. B. Luxemburgo. C. Estocolmo. Ou D. Varsóvia. Resposta a letra D. Varsóvia. Número 8. Qual a capital da Suécia? A. Quito. B. Nova Delhi. C. Estocolmo. Ou D. Luanda. C. Estocolmo. 9. Qual a capital da Ucrânia? A. Síria. B. Kiev. C. Sérvia. Ou D. Dakar. B. Kiev. 10. Qual a capital do Nepal? A. Sarajevo. B. Dublin. C. Montenegro. Ou D. Katmandu. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais quiz e coloque nos comentários quantos você acertou. Tchau.